Música Revista Sertaneja, pra você que nos acompanha em todo o estado do Mato Grosso, você quer participar do Revista Sertaneja? O Grupo Gazeta de Comunicação, desde a sua fundação, desde quando começou, sempre priorizou dar oportunidade aos artistas regionais. Que nós tratamos todos de igual forma, tem aí um dia de carreira ou dois séculos, né? Tratamos todos de igual forma. Quer participar do Revista Sertaneja? Você vai gravar um vídeo, tá? Cantando aí, ah, não sei tocar. Se você não sabe tocar, não tem problema. Desde que alguém esteja tocando instrumento pra você, grave na versão acústica. Eu vou pedir mais uma vez, não grave de show, porque aí vem aquela bagunça, você não tem noção de voz. Se puder cantar a capela, como a Valência, que a Fernanda cantou agora, a capela quer dizer sem instrumento, sem nada. E daí você vê a qualidade vocal do artista. Grava esse vídeo, manda, música sertaneja, de preferência antiga, tá? Esteja vestido também, que é interessante. E manda pra nós no 9987-2141-DDD-65, tá? Esse telefone que tá passando aí, 659987-2141. Não adianta mandar mensagem na hora do programa, porque ele fica armazenado no computador. Beleza? Tratamos todos de igual forma e o mais importante, não paga pra participar do Revista Sertaneja. Se alguém foi aí, que tem uns divulgadores aí que é meio ninja, fala que tem que pagar pra vir aqui. É mentira, viu? Que não paga nada não. Ninguém nunca pagou nada pra vir aqui. Beleza? Já vai pra sete anos que a gente tá aqui, você acredita? Nossa. Doutor Aguil, parece que foi ontem. É, parece que foi ontem. Vamos dar um abraço pra Aguil, inclusive. Aguil e pra Cláudia. Cláudia. Então, Espírito Santo. É, oi. Não mexeu com televisão, esse povo não é pouca coisa, não. Valesca e Fernanda, eu quero que vocês cantem um modão pra nós aí. Vamos ver se a gente dá conta? Vai lá. Complicado cantar na frente delas, né? Difícil cantar um modão aqui na frente, viu? Arriscado, arriscado. Isso é que é legal, né, gente? Eu fico feliz com isso. A Sari Lívia, eu não tô jogando confete, não, viu? Tomei a palavra das meninas ali, mas a Sari Lívia, eu as conheço, tem muitos anos. Elas nunca mudaram. Nunca mudaram. O jeitão é esse aí, ó. Simpro, igual o painel de jipe antigo, né? Porque os mais modernos é cheio de napas costas, né? Isso é uma referência positiva na vida de muita gente. Tem uns anos quando eu tava solo ainda, lá em Varzagrande, fiz uma participação com elas que eu não esqueço. Parceria demais, de verdade. Vocês são... não tem o que falar, não. É referência mesmo. Canta pra nós. Agora. Agora. Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Salve tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela aparecer Mais saudade Meu pequeno talismã Meu pequeno talismã De nós dois E joga fora os nossos medos Mais saudade Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Minha solidão Minha solidão Outra gravação Sabia disso Michael Sullivan Paulo Massadas Essa música é do Elso do Forrogode Finado Elso Faleceu em 2017 Aos 75 anos O compositor dessa música Emplacou 33 anos E a música tá aí Nova né Poesia Quem é Compositora também Vocês são né Eu ouço É né Vocês compõem Agora eu esqueci É né Eu acredito que tudo O que que é música Música é sentimento É expressão de sentimento Você que tá em casa Que tá pensando Em fazer uma composição Vai rimar pão Com o leão e bundão Pra não ficar certão Os caras São os três sem propósito Você viu a música Foi gravada Há 33 anos Semana passada Semana retrasada Eu tava falando Sobre Boate Azul A música foi escrita Em 1963 Foi ganhar notoriedade Em 81 E até hoje É a música mais regravada Do cenário sertanejo Por quê? Porque a música tem poesia A música tem melodia Tem começo Tem meio Tem fim Tem um enredo Né Então Quando o compositor Tem duas coisas assim Que é Imprescindível Pra música ir pra frente É desgraça Seja ela chifre Ou na vida Do boi Aí vira sucesso Né E quando uma rapana No chão Tiver É É É Já escreveu alguma coisa Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Você também é compositor Né É né E é verdade Desgraça é o carro-chefe É a munição do músico Ou a dele Ou de alguém Né Magia minha? Você é magia Que legal Então Mas hoje Hoje perdeu bastante Né Os caras fazem umas músicas Descartável Vem e vai Graças a Deus Não volta mais Vem e vai Não volta mais Vem e vai Graças a Deus Não volta mais Não é não Jão Ô Sari Lívia Eu quero que vocês Cantem o modão Aqui pro Dorileu Ele é fã Dessas modas Derramadas De 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 Domingueira Da Domingueira Do começo É Casa do começo Assim ó Que é pra mandar Lembrança pra quem A gente não conhece Vamos ver Busquei Vem lá no fundo Do molde Estampa aí Que é que vem Com cheio de naftalina Meu Deus do céu O que Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria Eu não te amaria assim Somos sementes do amor Somos frutos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria Eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria Eu não te amaria assim Aô, Sari Livre aqui no Revista Sertaneja Finalzão de semana, rapaziada aí Ligada aqui com a gente Siga-nos no Instagram Instagram Arroba Revista Sertaneja Manda um directo ali Que a Thais responde vocês aí, tá bom? Manda um abraço aí E dublas desse nosso Estadão do Mato Grosso Se por aí afora Quer divulgar, entra em contato aí Através do Revista Sertaneja Instagram Arroba Revista Sertaneja E você que é anunciante Você que quer anunciar Procura a gente também aqui No Revista Sertaneja, viu? É, chama nós aí Do 6599192000i Vai fazer aí uma A parceria com a gente aqui No Revista Sertaneja Tá bom? Colocar a sua marca aqui Pra nós divulgarmos O Valesca e Fernanda Pra esse ano de 2022 Qual que é o projeto? Então, são muitos A gente vai lançar a nossa música A nossa primeira música agora E mais pra frente A gente vai lançar outra música E é isso A gente tá trabalhando em cima disso E, claro, de estruturar, né? Porque a gente nasceu ontem, né? As meninas aqui falando De 20 anos de carreira Falei, meu Deus Eu tenho 20 anos Elas estavam já Profissionais lá no topo O seu pai e sua mãe Tavam namorando Escutando elas E elas já estavam Profissionais já estouradas E a gente nascendo Então, a gente tá se estruturando Montando nossa banda, né? E é isso Que legal Parabéns aí Obrigada Uma coisa eu falo pra vocês Nunca percam o foco É, o foco A gente sempre fala aqui, ó Você é aquilo que nasceu pra ser Ou está sendo aquilo que dá pra ser? Porque tem um montão de gente aí, né? Quando termina a Copa Aí você vê um montão de gente Que joga bola Agora que voltou os eventos Aparecem esses shows aí Essas lives, esses negócios Até que live não tá mais tão na moda Mas todo mundo, né? Depois que liberou a internet Cada louco vai lá E grava um trem E já acha que é artista E esquece, né? Esquece que o artista De verdade Ele tem um compromisso Ele tem hora pra cumprir Quando marca vai Respeita o público E canta um repertório decente Porque não adianta chegar lá e falar Que nem eu falei, né? Irmã a orelha com bundão Com pãozão Tudo de bom E não funciona Não funciona Aí o cara vai lá e canta Ah, a mesma coisa A mesma coisa É um caminhão de japonês Um chinês dirigindo Um coreano pedindo carona Tudo é parecido, né? Principalmente quem é dono de casa noturno aí Aprender a valorizar o músico, né? Não só os que estão cantando Como aqueles que estão tocando ali Porque Você vê, ó A Fernanda e a Valesca Estão aqui cantando Valesca e Fernanda, né? Como é a ordem Mas o músico está ali do lado Sandy Marta dando suporte Então, tem que estudar Você tem que estudar Estudar música É um investimento Leve músicos de qualidade Para a sua casa Não vai levar aventureiro, não Que vai queimar o filme, né? E queima mesmo Agora fala a verdade Sara e Lívia cantando O cara bebe até O que não dá com vontade, né? A gente vai mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Agora vocês que vão cantar, né? Canta uma música Para fazer essa machaiada Pensar um pouquinho na vida aí Música para dar puxão de orelha em ontem Tem uma boa aqui É, então vai lá Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Aí é bom, enfim Dá de escutar o dia inteiro aqui Que você não enjoa, né? Faturar? Já? Bom também, né? O Sara e Lívia A gente vai para o intervalo E quando voltar Vocês vão contar um modão ali Porque o Carlinhos Turazzi Lá da Inovar Transporte Ele gosta de fazer o churrasco E essa hora Ele está curtindo Revista Sertaneja E daqui a pouco Vai sair os petiscos ali, ó Na frente da tela, né? Que não vai dar Para nós alcançar Mas Ele gosta de curtir o modão, tá bom? Tá bom Ô Carlinhos, um abraço para você Para o Bruno Para toda a equipe aí Vamos para o intervalo comercial A gente já volta É ligeiro, ligeiro, ligeiro O intervalo aqui é igual garupa de frango Viu? Sabe, curto É bem curtinho Vamos faturar Viu? 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 Viu?